Olá pessoal, aqui é do canal Digitei e hoje nós vamos falar sobre o Beto Carreiro World. Qual o valor do ingresso para você entrar, aonde fica e muitos detalhes a respeito para você aí que quer fazer um passeio nesse mundo mágico que é o Beto Carreiro World. Imagine um lugar onde a aventura não tem limites, onde a alegria toma conta de cada momento e a magia se torna realidade. Esse lugar existe realmente e se chama Beto Carreiro World, o maior parque temático da América Latina, localizada na encantadora Praia da Penha, em Santa Catarina. Lá você terá mais de 100 atrações espetaculares e o parque ainda oferece diversão para todas as idades e gostos. Eu vou mostrar para vocês aqui onde é que fica no mapa e você consegue aí perceber mais ou menos se você vai de carro, não vai com uma excursão, você consegue saber como chegar e onde fica. Primeiramente, se você vem do sul, Rio Grande do Sul, parte sul de Santa Catarina, você vai passar Florianópolis, vai passar Balneário Camboriú, vai passar aqui Itajaí e quando chegar aqui na Praia da Penha, você vai entrar aqui na rodovia exatamente Beto Carreiro World, tá? A rodovia Beto Carreiro World. Eu vou apriar aqui para vocês verem essa rodovia aqui, tá? Chegando lá você vai sempre adiante e vai chegar aí no parque que é nessa parte aqui, ok? Então fica localizado na Praia da Penha em Santa Catarina. Lá no parque, realmente são muitas atrações, os visitantes podem sentir adrenalina em montanhas russas que desafiam a gravidade, se refrescarem em aventuras aquáticas emocionantes e ainda embarcarem em jornadas fantásticas em show que encanta os olhos e o coração. No Beto Carreiro, realmente a fantasia ganha vida. Personagens queridos, mundos mágicos e momentos inesquecíveis aguardam aquelas pessoas que se aventuram nesse universo dos sonhos. Mas quanto custa? Qual o valor da entrada, qual o valor do ingresso do Beto Carreiro World? Ah pessoal, e lembrando, se você quiser saber mais sobre valores de ingresso e mais informações sobre o Beto Carreiro World, primeiro link na descrição aqui abaixo você consegue aí ter muitas informações de preços de ingresso e todas as informações do parque aí no nosso post ali no site, tá? Primeiro link na descrição aqui abaixo. Bom, a princípio eu não sei quando você está vendo esse vídeo mas eu vou botar para vocês aqui porque o site tem uma parte bem bacana aqui que você pode ver as datas e os valores de cada data porque cada dia tem um valor diferente mas gira em torno aí de R$119,00 e R$129,00 o passaporte para um dia. Então, por exemplo, aqui estamos no dia 29 aí para amanhã, hoje é 28 para 29 de agosto nós temos aqui o valor, você pode ver aqui, eu vou ampliar R$129,90, dia 30 também, dia 31, R$139,00 sábados e domingos geralmente é um pouco mais alto o valor você pode vir aqui no site betocarreiro.com.br e você já consegue ter acesso aí às datas, tá? Por exemplo, setembro, estamos no mês cheio aqui temos aí domingo de R$119,90 segunda R$119,00 então gira em torno desse valor aí o passaporte para um dia se for aqui em cima, se você quiser um passaporte para dois dias passaporte anual, enfim, tem vários pacotes aqui que você pode comprar mas geralmente as pessoas procuram o passaporte de um dia e está em torno desse valor, tá? Lembrando também que para os amantes da natureza existe um zoológico do parque que oferece um encontro fascinante com a vida selvagem onde a beleza e a diversidade dos animais inspiram e chocam e encantam é muito lindo mesmo o Beppo Carreiro World é mais que um parque é um destino onde a felicidade se multiplica e as memórias se eternizam então se você quiser, vive essa experiência única do Beppo Carreiro World na Praia da Penha, em Santa Catarina e com certeza o parque está esperando por você ok pessoal? se gostou aí, deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e até a próxima!